Vamos para a nossa participante número 16 de apresentação individual, Aline Brása Gwendoly de Odin Spear. Ainda me lembro das palavras dela. Gwendoly, eu não posso mais estar ao seu lado. Leve meus peitos para o ver. Vai. Mãe, não chore. Estou feliz. Estou me lendo em uma grande batalha. O céu está no escuro. Gwendoly, eu não consigo mais ver você. Pai, você não suporta que eu morreu? Parou lá por um pouco de braseira de fogo. O atende para sentir muita luz. Eu não acredito em você. Eu não posso aceitar que você morreu em vão, irmã. Eu vou entrar nessa guerra e honrar a sua vida. Vamos nos movimentar agora. Informem as tropas. Eita, se você for para essa guerra para ganhar o amor de seu pai... Isso não é verdade. Eu luto pelo meu reino. Que eu possa cair em batalha. Como você. Mas isso é o que as minhas tropas enfrentam. Eu, Gwendoly, Filho de Odin, Irei livrar nessa guerra. Por você, minha irmã. Pelo meu reino. E pelo cristal perdido. Palmas! Essa é a Líder Mãe! Minha só valquíria de onde me ensinou.